No próximo sábado acontece a final da 6ª Copa Citricon Torneio Aberto de 2015 Com o time classificado para a final, o atacante Girlan, do Juventus, já pensa na grande final Difícil, muito disputado, mas graças a Deus, com muita garra e determinação Toda a nossa equipe conseguimos fazer um bom resultado E agora é só se preparar para disputar a final O atacante destaca também o nível técnico da Copa Citricon Bem equilibrado, muito bem organizado e dá satisfação de participar de um campeonato desse da região Com o nível técnico equilibrado, do lado de fora o torcedor vai poder fazer a festa Incentivando o seu time e ajudando as instituições com um quilo de alimento não perecível Citricon além de fazer as belíssimas competições, a gente também trabalha a área social Então o torcedor pode estar nos ajudando, doando um quilo de alimento não perecível para essa grande final Para que a gente possa doar para as entidades que necessitam neste momento Foram 18 equipes que disputaram a 6ª Copa Citricon Para os organizadores, a competição ficou dentro do esperado Foi uma das competições mais acirradas deste campeonato, da Copa Citricon deste ano Onde nós tivemos 18 equipes, grandes times, chegou já a final o Juventus Vocês estão vendo aí, FC, aliás, GSA e Infocop São duas grandes equipes que podem chegar à final E com tudo isso só quem ganha é o torcedor que está vendo futebol de alto nível A final da 6ª Copa Citricon aberta acontece no próximo sábado O jogo está marcado para as 16h30 Mas o que chama a atenção, além do nível técnico e de grandes equipes que disputaram esta competição É a premiação que o campeão, o vice-campeão, o melhor jogador, o artilheiro e o goleiro irão levar dos organizadores O futebol amador, o Citricon talvez seja uma das melhores e maiores premiações de futebol amador Está aí 14 mil para o campeão que estará recebendo agora no próximo sábado 7 mil para o vice-campeão, 200 para o artilheiro, 200 para o melhor jogador e 200 para o melhor goleiro da competição O Juventus está na final e depois de um jogo cheio de gols, 3x3 para GSA e Infocop Deu GSA na cobreça de pênaltis